Vamos falar sobre a iniciativa de uma comerciante que está mudando a vida de quem não tem dinheiro para comprar o pão nosso de cada dia. Olha que história, ela decidiu ajudar pessoas com dificuldade financeira nessa pandemia. O projeto já doou mais de 500 pães. Há uma semana é assim, sempre no início da manhã e final de tarde. Os pacotes são colocados sobre a banca em frente à panificação. Cada um contém seis pães. Eles ficam à disposição das pessoas carentes e que passam por dificuldades diante desse período de pandemia. É só chegar e pegar. Mas no quadro, a proprietária fez uma pequena observação. Porque tem gente que pode pegar sem precisar, um exemplo, né? É para quem necessita de verdade mesmo, né? Que procura um pãozinho e não tem de manhã, não tem à noite. Que às vezes pode ser até a última refeição do dia, né? Para a dona Jane, a ação chega em boa hora. Que as pessoas estão passando, tem muitas pessoas que estão desempregadas, né? E precisa, foi uma bênção para as pessoas, para todos nós. Em uma semana, o projeto já doou 550 pães. Média de 110 unidades por dia. Uma ação feita com muito carinho a quem tanto precisa. A taxa de desemprego está alta, isso é evidente nos dias que a gente está vivendo. Então, o sentimento é de gratidão, a gente percebe no olhar das pessoas. Solidariedade, respeito e amor ao próximo. Se depender de dona Elisabeth, o pão nosso de cada dia estará garantido por muito tempo. Qual a sensação de poder ajudar as pessoas nesse período de dificuldades? Paz, alívio, gratidão e felicidade, né? Excelente. Até agora.